Ladies and gentlemen, my name is Lucas, this is my channel! Hoje eu vou mostrar pra vocês, esse projeto não é meu, é um projeto do meu sogro, que consiste na instalação da caixa de direção do Corsa no Fusca. Na Kombi dele colocou do Monza, certo? Mas o processo foi basicamente o mesmo. Utilizamos biela pra fixação da caixa. A diferença é que com a do Monza você faz a fixação naquele tubo do frontal dele, né? E esse aqui fizemos um pouco diferente. Colocar aí no vídeo o processo de instalação que a gente finalizou aqui e o processo que eu dei o acabamento, que eu finalizei a solda. Dei um acabamento na solda, pintei e instalei, tá? Quem quiser fazer, esse, não sei que número de vídeo já é esse, tá? Desse fusquinho que eu tô fazendo. Estou finalizando, falta basicamente agora bancos, papelões de porta, certo? Ah, e o volante. No próximo vídeo eu vou ver se eu faço adaptação do volante. Criar um volante meio que diferente, não pensei ainda o que vou fazer. Mas tá quase no final. Eu vou colocar vídeos no canal de projeto, sempre aos domingos, por volta de 5 a 7 horas da noite. Durante a semana eu vou colocar dos meus trabalhos voltados ao mundo custom, chopper, bobber, artigos de couro e artigos personalizados. Então vou soltar agora o vídeo desse processo de instalação da caixa e quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um abraço, até mais, vai! Pra descer mais um pouco? Uhum. Vou dar uma descidinha que aí ele acaba de apoiar aqui e já era. Eu já fiz, deixei ele prontinho, só ajustar agora. Ajustado. Aqui, aqui já tá mexendo. Só precisa dar uma mexidinha aqui, ó. Já desceu, já encostou, encostou aqui, só ajustou. Porque aí você não precisa amassar tanque, você não precisa fazer nada. Entendiu? A maioria do pessoal que faz tem que amassar tanque. Entendi. Eu olho pelo celular, Fih. Sabia que celular serve de máscara? Ou não? Não. Eu não lembro pra cima. Acho que é pra cima. Deixa eu ver. Deixa eu só ter certeza pra fazer direito. Não é pra baixo. Ah, ela é virada pra baixo. Vamos lá. Então, ó, os dois braços do Uno, né? Isso. Os dois braços do Uno, olha lá, pessoal, aqui é o seguinte... 91, 92. 91, 92. Caixa mecânica. Aqui a gente só vai precisar agora, ó, e fazer a rosca dentro desse tubo aqui, né? Se bem que esse aqui deu... Não, esse aqui já tá pronto, né, Luiz? Não, esse tem que fazer... Entrar com a rosca até o final. Ah, é. Verdade. Ele rosqueou só até aqui, ó. Então, a gente vai passar uma a acho pra ele ir até o final desse daqui. E desse lado ali, ó, a gente vai ter que cortar um pedacinho da rosca do braço e um pedacinho da rosca do terminal, né? Todo faz, do braço ou do terminal? Tira um pedaço. É, e aí a gente vai pegar um pedaço desse tubo pra fazer a união dos dois. E aqui as bielas... As bielas foi de... Quem mesmo? De AP e de... Duas bielas do AP e uma biela do... Duas bielas do... Do Fiat 147. Então. Ou do Uno também, o ano antigo. Aí travou uma aqui no cabeçote, ó. Bem travado. Fundiu elas aqui, basicamente, né? E... Isso aí. Esse daqui... Do que que é mesmo, Luiz? Esse daqui? Ou não? Esse aqui é o do Corse. É o do Corse. Ah, é. Tudo do Corse aqui, né? Até o... Aqui também, depois a gente vai ter que fazer um... Alguma coisa só pra prender... Ixi, mas... Só pra fixar melhor esse tubo. Porque o tubo aqui, ó. Não tem nenhuma... Nenhum calço, nem nada. Ele desce reto. No... No Fusco é assim. Mas a gente, na hora que tava montando, viu que tem uma folguinha. Então, talvez, tem que fazer uma abraçadeira. Furar aqui, ó. Pra fixar o tubo. E pode ser que na hora que comece a mexer, ele comece a... Queria andar. Depois dá uma pintada. Vou jogar uma tinta preta. Ideal, já. Ó, pessoal. Do lado esquerdo, a gente cortou 20... 20 milímetros da barra estabilizada. Como que chamamos aí? Terminal, né? Terminal axial. Axial. Terminal axial e 15. Do... Terminal de direção. É. 20 do terminal e 20 do axial. 15 e 20. É, é 20 desse, é 15 desse, né? É. Tá lá, ó. Sensacional. Quando tem uma folguinha, vai ficar menor um pouquinho. Aí, a hora que vai fazer a cambagem, a regulagem, essas cozinharadas tudo, aí cê... Entendi. Ah, como é? Dá pra ver até pronto. Já teve cada uns 10, uns 10, 15 milímetros, por aí. Aí cê... Só vai fazer a ligação dos tubos. Cortar ele e fazer a rosca. É, cê até vai ter que... Aqui é só passar o macho, aprofundar. E aqui é só fazer o... O ângulo daqui, fazer o X. Que é esse X aqui, ó. Sim. Esse corte daquilo aqui. Pôr as porcas. Eu vou colocar lá, travar e vai ter a regulagem. Rapaz, vai fechar. Aí depois eu tiro tudo, pinto. Pinto aqui e põe de volta. Boa. Papai, aqui. Olha. Sim Soldou também Ficou fixo, ficou bem rígido, bem forte Só que eu vou dar um acabamento Por que eu vou dar um acabamento? Precisaria? Não precisaria Mas dessa forma, eu acredito que se futuramente o carro for vendido E alguém pegar um projeto de sede Pode ser que olhe com os olhos, né? Não por mal, mas vai desconfiar em relação a resistência e tudo mais Então eu vou encher aqui Vou encher aqui, tá? Vou fazer um negócio esteticamente bonito, tá? Não vai... Acredito que vai aumentar um pouco mais a resistência Por conta de aumentar mais solda Mas assim não está ruim, certo? Outra coisa que eu preciso fazer É fazer a rosca aqui, ó A rosca... Essas aqui eram os tubos Os tubos que fazem O movimento da caixa antiga, tá? Para os braços Então, é... Eu vou fazer a rosca aqui Certo? Eu cortamos o tubo Estamos usando os axiais do uno, tá? Dois axiais do uno Eu cortei esse axial Foi preciso cortar O do lado esquerdo Do lado esquerdo Foi preciso cortar 20 milímetros, tá? Porém, eu vou precisar aqui, ó Fazer a rosca Para ter a regulagem De alinhamento E nesse daqui Eu só vou aprofundar mais a rosca Tá? Eu comprei o macho Aqui utiliza macho Rosca M14 Passo 1,5 Tá? Vou fazer o chanfre Para ter as mesmas utilidades Das porcas originais Que são essas aqui, ó Entendeu? E o chanfre e esse rasgo aqui, ó Esses rasgos que faz a fixação Os terminais são originais do Fusca Não mudou E é isso aí É, como bom tem moso que sou Consegui passar a rosca Até o final Agora Só passar o número 2 E o número 3 E vou fazer o chanfre Quero copiar esse ângulo aqui, né? O que que eu Como eu vou tocar só nesse carro aqui, ó Já soltei aqui Graduado Certo? E aí eu vou Encostar lá, ó Encostar Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se Com esse daqui Acho que com esse daqui vai ser melhor Nessa posição aí Em torno de 15 graus, vai Isso daqui é o seguinte Eu tô fazendo com torno Porque eu tenho torno, tá? Mas daria facilmente Pra ser feito ali no esmeril Sorta aqui de novo, tá? Vou encostar ele lá Deixa eu abrir um pouco a tela Que eu acho que é melhor Aí, encostei ele aqui Beleza Voltei uma Ó Ó Ó É isso aí que eu preciso Tá vendo? Agora Eu Vou pegar e virar A peça E pôr Onde eu quero fazer Preciso melhorar essas ferramentas aqui Fazer uma chave melhor de aperto aqui Outra de aperto ali Mas a gente só lembra Quando Usa, né? Acendei mais um passe Puta Tá quente Aí, ó Ficou bem semelhante Né? Então O que que vamos fazer? Quem quiser um tubo desse Esse tubo aqui me parece muito Schedule Chama-se Schedule Schedule 40 De meia Ou 80 de meia Ó Esse é um Schedule 80 Tá vendo? Às vezes aqui Precisa comprar aí Tem ele inox Tem ele Em aço Eu não vou ter nem um pedaço Aqui, ó Esse é um pedaço É um Schedule Tá vendo? Esse é um Schedule 40 de meia Esse outro aqui Deve ser um Schedule 80 de meia Tá? Eu não sei De cabeça Essas especificações Mas Como eu Viro e mexe Estou comprando Acaba decorando It's beautiful Thanks Ó lá Ó lá Fiz Tá? Fiz os três cortinhos Igualinho Quase original Ó Posso aprofundar um pouco mais Mas já é o suficiente Já pra fazer o fechamento Ó Alinhadíssimo Esse jovem fez Just the beautiful things Ó Vamos lá Vou passar o macho novamente Só pra limpar Eu tinha até guardado aí Liguei Comprei Chegou no Recentemente Então vou passar o número Não Quem não sabe, ó Macho tem número Tá? Eu acredito que todo mundo sabe Quer dizer Se a pessoa nunca usou Não vai saber Como que eu sei o número? Tá vendo? Esse O que tem menos fios de rosca Na sua extremidade É o número um O que não tem tanto Menos fios de rosca Assim É o número dois E o que é quase um parafuso Completo É o número três Então Tem que passar o número um Número dois Número três Na indústria A gente aprende Que só se passa Um e o três Tá? Mas Depois que você Quebra um macho Número três Em um serviço Que você vai ter que começar Do zero Aí você vê Que seria legal Ter perdido um pouquinho Mais de tempo E passado O um Dois e três Eu tô dizendo Em rosca nova Vai fazer a rosca do zero Entendeu? Nesse caso aqui não Nesse caso aqui é só pra limpar E aí você já manda o três direto É bom até que confere Se está tudo Correto As medidas Então Aqui está perfeito Pena não ter um compressor aqui Pra poder bater um ar nessa peça Ó Prontinho Aqui beleza Essa daqui É do lado Esquerdo Certo? Lado motorista E esse daqui É lado Direito Tá? Na hora que eu for montar Eu vou passar essas medidas aqui Caso quem queira já ir deixando pronto É Ficaria bem fácil Certo? Mas não tem segredo Melhorar essa Aparência desse suporte Tá? Vou colocar um Um taruguinho aqui Ó E aí eu faço alguns cordãozinhos de solda Tampo os furinhos E Dá um arredondado Na lixada Eu Aqui tinha ficado um vão Né? Aí eu enchi lá no cantinho Lá É Pus uns taruguinho aqui dentro Enchi Aqui também Terminei de encher Fechei aqui Aí aqui também Fechei Aí virou Ficou quase o peso Da caixa original Virou um tom marroco Uma arma branca Esse negócio Agora aqui eu Puli Ela Puli Só escovei Né? Deu uma escovada Agora eu pintar Vou ver se eu lavo essas Essas gambiarrinhas aqui E boa Montar lá Outra coisa que eu vou fazer também Ó Vai ser essa daqui Ó Eu queria ter feito no dia Mas Acabou ficando tarde E não deu certo Ó Eu cortei uma cantoneirinha Eu vou soldar ela aqui Ah Por quê? Já tá bem soldado? Tá Mas isso daqui É um Ponto de apoio maior É como se eu estendesse A base de contato Dessa peça Até aqui Porque eu vou soldar lá E vou soldar aqui Certo? Então É isso aí Bora jogar tinta Deu uma reforçada boa aqui Não ficou muito bonito Tá Mas Tá grudada Certo? Solda no eletrodo é foda Aí eu Vejo a hora de comprar minha mig E começar Boa parte desse trabalho Fazer tudo no mig Tá certo que assim Isso aqui é prática Viu? Isso é prática Pra deixar a solda bonita É prática Aqui eu Fiquei trabalhando Na posição Errado Eu fiz O movimento Com o errado Mas Tá fixo E muito bem Fixo Tá Mas pra ficar bonito É prática Tá Você faz solda boa No eletrodo No tigre No mig O que for Agora Já está Secando ali Olha lá Que belezinha No meio da rua Pintando asfalto E tudo mais Projeto em casa É isso E agora eu vou Jogar uma tinta ali E partir pra montar Pintado Tudo jogadinho Tinta Bonitinho Pretinho Agora Bora para a montagem Pessoal Como eu prometi É Quem quiser fazer O tubo O tubo Vamos lá O tubo do lado direito Você tem que deixar ele com Vinte e quatro Vai Duzentos e quarenta milímetros Certo Tá aqui na porca Ou Vinte e quatro centímetros Certo O do lado Esquerdo Esse do lado direito Tá Do lado esquerdo Do lado motorista Vocês vão deixar ele com É Oitenta milímetros Ou Oito centímetros Tá Então essas São as medidas do tubo A caixa Do Corsa Tá Ele deu uma raladinha aqui Imagino que aqui Devia ter aquelas Pontinhos de rebarbinha De De função Aqui eu acho que ele deu uma melhorada No 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 Quadrado dela Né Pra fixação E é isso De resto Então Bora montar essa caixinha E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.